Os casos omitidos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, a Executiva e a Direção e uma plenária, respeitando a ordem apresentada. Guarapari, 24 de março de 2015, 2ª Plenária Nacional Estatutária da Comitáxia Cult. Passando então, companheiros, depois da leitura do nosso regimento interno da 2ª Plenária, em apreciação do Plenário, algo que a mesa percebeu, não houve nenhum destaque. Ok? Não havendo nenhum destaque, nós estamos entendendo que o regimento está aprovado. É isso? Tem um companheiro que está pedindo... Bem à frente, vamos no microfone, sim, viu, para vocês se manifestarem. Pode aguardar, Edson, pode aguardar que o rapaz vai levar o microfone.